Oh! 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 Vamos aplaudir eles para animar a dança. O nível 3 convide vocês, porque está chegando a local, com uma música bem Está chegando Natal Vamos aplaudir o livro 3 Que o espírito natalino É tempo de Natal De mudança alimentar Esta é a mensagem Que o berçário E o nível 1 Trazem para vocês Com a música Quero ver você não chorar Então vamos aplaudir Nossos pequenos, os melhores artistas Na nossa escola Porque eles estão no nosso site Porque estamos em casa Aqui está o nosso site É muito bem Onde está o nosso site Mas o galá a chamada Ou o que está a ser Obrigado.